E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Canaltech News de hoje com todas as notícias sobre o universo da tecnologia. E hoje a gente começa falando de Android 10. Eu sei que você também ficou desapontado com o nome, mas paciência, né? O novo sistema operacional da Google já chega aos smartphones hoje mesmo. E você sabe se o seu aparelho vai ser atualizado? O que a gente sabe até agora é que todos os dispositivos da Google têm aquela preferência de atualização, né? Então o Android 10 chega primeiro na linha Pixel. Então vamos lá, quais serão atualizados? O Pixel 3 e os seus derivados, o Pixel 2 e os seus derivados, além do Pixel XL lá de 2016. Ou seja, o primeiro também será atualizado, né? Na sua versão mais potente. Como o Android 10 também tem ferramentas específicas para aparelhos dobráveis, a atualização também vai chegar para o Galaxy Fold da Samsung e o Mate X da Huawei. Entre os aparelhos padrão também da Huawei, o Mate 20 Pro vai chegar preparado e a Sony também já tem o Xperia XZ3. A novidade também pode chegar para uma série de aparelhos da Motorola, Nokia, também Samsung, além do Pocophone da Xiaomi. A gente tem um post aí com a lista completa das expectativas de quando o Android 10 vai chegar para o seu aparelho. E a TIM começa a vender dispositivos da Huawei aqui no Brasil. A operadora iniciou a comercialização dos modelos P30 e P30 Lite junto com seus planos de telefonia móvel. Os usuários contam com planos de 10GB e 100GB familiares que podem também ser associados à compra dos modelos. Nesse final de semana, por exemplo, o P30 Lite começou a ser vendido por R$ 600,00 junto com planos TIM Black 10 mais 10 da empresa. Atualmente, a Huawei conta com 5 quiosques de vendas em todo o país, sendo que a parceria com a TIM acontece nas lojas do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Florianópolis e Curitiba. Agora a gente tem uma perguntinha sincera para você. Por quanto tempo você fica com o mesmo smartphone? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que a média de permanência do mesmo aparelho é de 3 a 5 anos. O estudo foi feito pela operadora de telefonia móvel, Ting Mobile, com seus próprios clientes lá nos Estados Unidos. O estudo buscou entender exatamente qual o principal motivo para que uma pessoa troque o seu aparelho. E a resposta foi, 47% dos clientes disseram que ficam com o seu smartphone por pelo menos 3 anos. E o que faz a galera trocar de aparelho? Bom, para a maioria isso acontece quando o dispositivo não está mais funcionando como antes. Em segundo lugar de motivos está quando o smartphone quebra ou é perdido, e aqui no Brasil a gente pode dizer até quando ele é furtado, né? Só na terceira colocação está a galera que troca o smartphone porque ele não é o mais recente, a turma do Fannyquito por ter o mais novo. No fim, os usuários também disseram que a principal característica na hora de comprar um smartphone é o quê? O preço. Isso mesmo, eles vão pelo mais barato. A seguida aí da preferência do pessoal também está o sistema operacional entre iOS e Android. E para você, o que você mais leva em conta na hora de comprar o seu smartphone? Deixa aí nos comentários para a gente. Agora a gente fala um pouquinho de streaming. A Disney está preparando o terreno para a chegada do seu serviço aqui no Brasil. Isso mesmo, o chamado Disney Plus será lançado na América Latina em 2020. Essa informação veio junto com o anúncio de uma nova série em live action de Star Wars, focada especialmente para o streaming. Quando ela falava sobre essa nova produção do universo de George Lucas, a Disney aproveitou também para dizer que a plataforma chega aqui o ano que vem. O Disney Plus estreia nos Estados Unidos em novembro já e vai englobar séries da Marvel, filmes de Star Wars e, claro, todas as produções da própria Disney. Apesar de dizer quando o serviço vai chegar por aqui, a gente ainda não sabe qual será o custo da assinatura. E aí, você vai chutar quantos reais ele vai chegar aqui no Brasil? Deixa aí também. Bom, é hora de falar de games. E que a próxima geração de consoles já chega no ano que vem, isso não é novidade. Agora o mistério é como, de fato, vai ser a caixinha do console. O site Let's Go Digital criou imagens renderizadas do que pode ser o PlayStation 5 com base em patentes registradas aqui no Brasil. Isso mesmo, o modelo apareceu no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, órgão de patentes aqui no Brasil. O aparelho conta com um V bem ali no centro, que pode ser para ajudar a ventilação. Além de representar também o número 5 em algarismos romanos. Como estamos falando do PlayStation 5, possivelmente, isso faria sentido. Ainda também a hipótese de que esse modelo não seja exatamente a versão final do console da Sony, mas apenas os chamados Dev Kits, que são os aparelhos enviados para desenvolvedores começarem a fazer os jogos já para o novo console antes do lançamento, né? A expectativa é que a Sony mostre o possível PlayStation 5 em um evento já em fevereiro do ano que vem. O novo PlayStation pode chegar ao mercado já no Natal, também no ano que vem. E essas foram as notícias de hoje aqui no CT News, mas antes da gente ir embora, vamos dar uma passadinha nos comentários do último programa. Bom, vamos lá, hein? A gente tem aqui, ó, o Everton Carvalho deixou uma mensagem para a gente. Quando chegasse o Android na letra Z, eles iam ficar sem ideia, por isso resolveram mudar logo para números. Vai que até um milhão, se eles quiserem. Pois é, Everton, deixar um joinha aí para você. De fato, assim, a gente tem muito mais número do que letra, mas, putz, cara, eu queria tanto um Android quindinho, algo nesse sentido. Mas não vai rolar. O Jimmy Anderson deixou aqui o recado para a gente. Eu sempre chamei o Android pelo número. Para mim vai ficar a mesma coisa. Sério, cara? É, porque a gente sabe que o Android, por exemplo, o Android 9 Pie, né? O nome da comida que geralmente, né? A sobremesa que a Google escolhia era um aposto, né? Era o Android 9 Pie, certo? Você tem razão. Acho que não muda tanta coisa assim. Mas era tão legal, cara. O Thiago Santana aqui colocou também, falando sobre a notícia de que o WhatsApp também poderia mudar de nome, né? O WhatsApp seria chamado de WhatsApp from Facebook. Ele colocou aqui, achei estranho o nome WhatsApp from Facebook. Por que não colocar na seção sobre barra dados do aplicativo? Cara, pode rolar algo que aconteceu muito com a Google quando eles colocaram, por exemplo, alguns aplicativos from Google. Para a galera saber que aquele aplicativo se ligava à empresa, né? Algumas pessoas conhecem mais o WhatsApp, outras mais o Facebook, mas é bom saber que as duas empresas estão ligadas. E é isso, gente. Por hoje é só. Lidas aqui os comentários. A gente só queria lembrar a você para deixar aquele joinha no vídeo, se você gostou. E já aproveita para inscrever aqui no nosso canal também. O CT News volta amanhã com mais notícias sobre o mundo da tecnologia. Aquele abraço. Tchau!